Então, essa música fala sobre se reencontrar depois de um período difícil, enfim, ciclos da vida que a gente se perde e se encontra de novo e como é bom estar como se sofre. Eu consigo mesmo. Então é sobre isso. A gente é uma ideia que tem uma ideia. É, a gente acha. Oi, Gi. Ah, pera. É, a gente acha. 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 Nossa, parece um trabalho de escola. Olha isso aqui agora, velho. Nota, nota. Olha. Olha. Olha.